Música Então ó, eu deixei a pontinha aqui do wrap Encolhi o corpinho dele Como é que eu vou pôr a sonzeira do útero? Não pode Segura todo ele aqui ó Não puxa tanto Aí é essa ponta que sobrou Agora eu seguro a outra ponta A Dani vai puxar aqui ó Mais pra cima do que pra cá Essa ponta que sobrou eu vou passar aqui por baixo do corpinho dele E agora eu vou trazer aqui ó E agora a gente vai mumificar Mumificando o irmão Olha lá, cocô Falei pra vocês? Vamos embora, vamos assim mesmo Que tá só uns pun com um acompanhante Vamos tentando Só que eu acho que até o final da enrolação Pode ser que não dê mais Mas olha, tá soltando super Vou pegar mais um Uma fraldinha dessa aqui pra garantir Gente, a cara que ele tá fazendo Que ele tá acordadinho agora Mas ele tá de boa Ele tá acordado mas tá bem de boa Então vamos lá Pode passar Eu tô só passando em volta dele aqui, tá? Tá comando as fraldas Pra que esse barulho? É o barulho da barriga Lembra que a gente falou sobre isso? É pra ele dormir Só que ele não tá afim Tá com o olho perto Ah, mas o barulho do bebê não faz Você acha que não? Não Por quê? Não seja assim É muito barulho Mas você não lembra que você dormia Na barriga da mãe com esse barulho? É, os nove mesmo Quando eles nascem Eles não gostam mais do barulho, então? Eles enjooam Passou os nove meses Eles enjooam do barulho É isso mesmo? Não, mas espera um pouquinho Que a gente vai fazer uma foto ainda Você e daí daqui a pouco eu pego a boneca Tá, vai rápido então O que ela vai fazer? Pegar a Olivia pra assistir ela aqui Ah, meu Deus Ah, chegou a Olivia Calma, deixa eu ajeitar ela aqui pra assistir Ó, gente Que linda Meu Deus, que coisa mais fofa O pacotinho tá feito Opa Segundo as leis mais antigas da vida Do universo e tudo mais Você tem duas opções Ao final desse vídeo Ou você gostou muito Ou amou muito Então se liga que agora eu vou materializar Uma caixinha aqui à esquerda Pra você se inscrever no nosso canal E uma setinha aqui à esquerda Pra você dar like nesse vídeo E aqui embaixo tem uma setinha também Pra você comentar, dar sugestões e tudo mais Então se liga E não desobedece nenhuma lei do universo Fui Tchau 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 Tchau